Agora direto para Brasília, a Câmara dos Deputados pode voltar a analisar amanhã a PEC que muda o Conselho Nacional do Ministério Público, projeto polêmico, Paola Cuenca e os promotores e procuradores também estão reagindo cada vez mais a essa PEC. Exatamente, bom dia, eles estão cada vez mais fazendo pressão para que o texto atual dessa PEC não seja votado e aprovado na Câmara dos Deputados. A mais nova pressão deles foi uma carta lançada neste domingo, onde mais de 3 mil procuradores e promotores assinam o documento pedindo a total rejeição desse texto da PEC nº 5, que tenta alterar algumas funções e também a formação do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje em dia, o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma função correcional, ele pode revisar a conduta de procuradores e promotores. Mas pelo texto da PEC que está colocado para votação na Câmara dos Deputados, existe também a possibilidade desse Conselho fazer a revisão de atos desses promotores e procuradores, o que na prática significa a possibilidade de anular uma denúncia ou então um pedido de prisão. Associado ao fato de que no texto dessa proposta de amenda à Constituição, também existe a possibilidade dos deputados e senadores escolherem o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que vai também acumular a função de corregidor nacional, para os procuradores e os promotores, fica aferido o princípio de independência do Ministério Público, um princípio constitucional. Além disso, eles também criticam a possibilidade prevista no texto da PEC de ministros de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, ocuparem algumas vagas no Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui é importante a gente lembrar que o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Como os procuradores e promotores já falam, ele é um órgão independente. Então, por isso, a preocupação de ministros do Poder Judiciário acabarem tendo uma vaga nesse Conselho Nacional do Ministério Público. Os procuradores e os promotores vão repassar esse abaixo-assinado para as lideranças do Congresso, para evitar que o texto que está colocado neste momento seja votado amanhã em sessão da Câmara dos Deputados e também aprovado.